Agora, você foi atropelado por um carro, o Clécio foi atropelado por peixes. É isso, Clécio? Tudo bem, Clécio? Fale, Clécio. Exatamente isso. Você nada? Eu mergulho há muitos anos. Mergulhador com cilindro. Cilindro, tudo. Profissionalzão. Isso, faço mergulho em caverna, naufrágio e tudo mais. E aí, tem alguns anos isso, eu fui com uns amigos para a Broles, no sul da Bahia. Ótimo. Fazer mergulho e tal. E você pega o barco, uma embarcação grande, onde você fica 3, 4 dias embarcado. Perfeito. Navega 80, 90 quilômetros. Então, você está distante da costa. Nós mergulhamos durante o dia e à noite. Era o último mergulho e tal. Então, você desce com lanterna, com esporte de luz e tudo mais. E na ocasião, eu levei 12 esportes de luz muito fortes. E era tão forte que o faroleiro falou, olha, eu nunca vi a água de abróleos verdeada, assim, à noite, claro, né? Estão muito forte. Então, eu estava lá com a câmera filmando o mergulho. Quanto para baixo? Uns 4 metros? Não, coisa, uns 10 metros. 10 metros. É raso. E aí, eu estava lá filmando e tudo, eu estava com o Rodrigo Figueiredo, que é um amigo meu, que estava lá me acompanhando. e apareceu um cardume de manjubinha. Manjubinha, delíciazinha. Manjubinha. É um peixe desse tamaninho, assim, prateado. A história chama-se A Vingança da Manjuba. Literalmente. E aí, ele estava com uma lanterna, onde ele jogava o facho para um lado, aqueles milhares de manjubinhos iam atrás. Ah, porque é aquele cardumezão que faz assim, né? Isso, envolvia a gente. Que parece um troço só, né? Isso, exatamente. Legal. E aí, ele jogava para um lado. Elas seguiam a luz. Seguiam a luz, né? Iam lá filmando, né? Com aqueles dois spots. Quem olhava de frente, ia duas bolas brancas e não sabia que estava eu ali atrás filmando, né? E aí, ele jogava para um lado, as manjubinhas, pra lá. Jogava para o outro, a manjubinha ia para o outro lado. É um balé lindo, né? É um balé lindo. E bacana, o último dia, o primeiro dia dos quatro, que a gente ia ficar lá, pô, show de bola, até que ele pega a lanterna dele e joga na minha direção. Você imagina, assim, milhares de peixinhos desse tamaninho. Desse tamaninho. Desse tamaninho. Todos eles vieram na minha direção. E nada rápido. E nada rápido. Tanto é que eu não tive reação. Na hora que eu ouvi oi, era como se fosse um monte de agulhadas, assim, entrando, até que uma delas, um buraquinho, ainda bem que foi nesse buraco. Ainda bem que estava de suma. Eu estava sem capuz. Foi assim que nasceu a pequena sereia. Eu estava sem capuz. Eu estava com roupa de mergulho. Foi minha sorte. E aí entrou... Entrou uma no ouvido. No ouvido. Mas na hora você sentiu um... Na hora. Sentia aquela agulhada para dentro. Batendo a rabita aqui. Aqui eu desesperado. Não podia falar embaixo do dado. Que agonia. E ele... O Rodrigo, o que está acontecendo? Não via a luz tombando, câmera, tudo. Eu subi. E cheguei na superfície com aquele negócio... E assim, é um desespero tão grande que é a sensação que vai entrar no teu cérebro. Mas assim, vai entrar... Você fica tão louco, né? E eu cheguei na superfície. Pô, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, pessoal, o que foi? O que aconteceu? E tal. Estou com um peixe no ouvido. Está delirando. Está delirando? Está louco. Estou com um peixe no ouvido. E assim, ninguém entendia. Porque não dava para ver uma meia manjuga. Não dava. Entendi. E eu fiquei... Assim, na minha cabeça, vou meter o dedo aqui para tentar segurar o rabo dela para não entrar mais. Sim. Na hora, é o que vinha na minha cabeça. E aí, o Rodrigo chegou. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Cara, estou com um peixe que a manjuga entrou no meu ouvido. Literalmente. E aí, aquela correria. Como é que vamos tirar? Como é que vamos tirar? Como é que a gente vai fazer para tirar ele? E rolou todo mundo aqui analisando. Analisando. Eles conseguiam ver a manjuga ou ela já entrou tanto que não dava nem para ver? Dava para ver o rabinho. Só a rabita. Só a pontinha. Sim. E aí, eu estava a 80 quilômetros. Como é que eu vou para um hospital? Putz. Quatro horas de navegação, né? À noite, primeiro dia de mergulho, ia acabar a viagem, né? E você ouvia coisas? Ouvia. Assim. E o que a gente vai fazer? Bom, vamos tentar uma pinça. Alguém tem uma pinça num barco? A sorte que a mãe do Rodrigo estava na ocasião. Tinha uma pinça. Eu tenho uma pinça. Olha. Vamos tentar, vamos tentar. E com muito custo, o bicho se mexendo ainda, foi lá. Aí foi tirando, tirando, tirando. Está aqui, ó. Oh, que alívio, né? Nossa. Ela viva, a manjuga? Não. Aí ela já está meio estropiada. Claro. É, meu Deus do céu. Ela e eu, né? Foi mais ou menos assim. A gente tem vídeo, tem foto? Vamos ver isso. O que a gente tem aqui? Olha as manjuba. Caramba. Olha o barulho. Caraca, batendo na... Câmera para o lado. Ah, isso aí já entrou. Já entrou. Ah lá, entrou no ouvido dele. Ah, no momento estava filmando. Sim. Larguei a câmera, só... Traz a superfície. Caraca, e foi-se embora. Olha a manjuba. Caramba. Aquela manjubinha. Aquele negocinho ali. Rapaz. Que agonia. Olha lá, é menor que a pinça. Graças a Deus, olha isso. E desse tamaninho fez esse estrago, né? Nossa senhora, menina. Exatamente isso. E a audição chegou a prejudicar alguma coisa? Não, não. De um dia para o outro acabou melhorando. Mas eu fiquei com um zumbido até o dia seguinte e tal. Então você recomenda manjuba no ouvido para melhorar a audição. Mergulho de capuz. Mergulho de capuz. Mergulho de capuz. Que história agoniante, gente. Apropriado com a manjuba. Tchau.